olá família mais um vídeo para vocês sejam todos bem-vindos ao canal bora é logo ali pessoal eu estou num local lindo e maravilhoso estou em rainha isabel e olha esse lugar pessoal que lugar maravilhoso que paz que tranquilidade e saque é conhecida a lagoa dos colatinos e olha que maravilha que lugar lindo eu acordei agora né 9 horas da manhã e olha aqui onde estou na pousada da silene mendes meu povo e olha aqui ó a pousada dela e lá na frente aos tanques de peixe eu vou descer aqui para fazer um filmagem bem bacana e para vocês aqui desse local vamos lá pessoal dedinho na tela esse vídeo merece like aqui ó e eu pretendo gravar muitos vídeos aqui nessa cidade né rainha isabel né é mostrar cada cantinho cada ponta aqui dessa cidade aqui para vocês e acompanha esse vídeo meu povo não saia da telinha fique ligadinho e aí pessoal de outro ângulo aqui ó mostrar um pouco mais a pousada e tá aqui na frente meu poçante esse guerreiro é só que recepção quando eu cheguei ontem à tarde cheguei aqui por aproximadamente 5 horas da tarde mas pense numa recepção o povo sensacional dos povos daqui aí a pousada de frente de frente aqui embaixo é a área do restaurante né onde vai ser servido no café da manhã almoço e volta a pousada já inaugurou né e tá faltando poucos detalhes mas depende muito de vocês né vim conhecer aqui essa pousada vim conhecer a silene mendes passar um dia dois dias aqui com ela vale a pena meu povo vale a pena você ver se você vem aqui conhecer esse lugar fantástico conhecer esse povo é maravilhoso né a família mendes ouva gravar aqui o poço né de peixe a luz e do irmão da silene daqui a pouco passar também na pousada no edson colatino e eu vou falar conversar com ele ver se permite aí eu gravar a pousada dele eu creio que sim e eu gravando estarei divulgando né e aqui é um tanque de peixe do marcelino colatino e aqui é um dos youtube bastante conhecido aqui em raia isabel não só em raia isabel como no mundo né ele tem mais de mil e duzentos inscritos é muita gente inscrito em um canal né e mostra aqui para vocês nesse tanque de peixe onde ele cria aqui tilapia tamba aqui bom dia meu povo e pessoal primeiro tanque de peixe essa água dessa água é descendo aí para dar oxigênio né oxigênio para os peixes e aqui é o segundo tanque essa proteção aqui essa barreira o segundo tanque e eu cheguei aqui ontem pessoal é o irmão da turma tava pescando já levou duas tilapia para mim tratada e esse que povo maravilhoso vale a pena né porque eu fiz uma viagem de cinco horas para vir até aqui mais uma vez né a terceira vez com essa que eu estou aqui nesse paraíso olha é o terceiro povo poço né vou me aproximar mais do terceiro poço mostrar aí para vocês o dia hoje está lindo pessoal lindo lindo e aqui não para de jorrar água 24 horas e essa água vem na da lagoa né e vamos lá para o terceiro povo e aqui a a casinha onde ele guarda né as suas coisas a ração para os peixes né tá aqui os sacos de rações e eu estou bem bem aconchegando assim essa casinha bem feita né vamos lá vamos caminhar mostrar para vocês e aqui a casa da um dos irmãos da selene e aí eu não sei que ela deve ser palmeira né mas que linda linda nessa palmeira muito linda mesmo e mais duas casas na frente uma casa da irmã da selene o pessoal aqui eu admiro ele admiro muito é união né dos irmãos dos irmãos meninos olha que casinha bem aconchegante a casa da irmã da selene e aí é outra casa de outro irmão da selene e tem uma irmã da selene pessoal a vânia né vânia mendes ela gosta muito de planta olha o jardim dela como está linda e maravilhosa e olha aí eu assisto os vídeos dela né da vânia mendes vejo a dedicação né como ela cuida dessas plantas dessas as flores né olha que rosa linda pessoal e essa rosa aqui né eu dedico a todos os inscritos do canal olha que rosa linda meu povo é assim vai uma rosa e um beijo para vocês olha como estão lindas esse pé de coco e vamos caminhar vamos caminhar olha pessoal tem uma rosinha aqui que eu acho tão linda não sei esqueci o nome dessa 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 flor aqui ó olha eu esqueci eu esqueci o nome dela eu não sei se é 11 horas ou 24 horas eu não me recordo se você sabe aí deixa aí nos comentários aí o nome dessa rosa vamos tratar olha rosa no rosa não a força não mira rosa linda né tem terra tem vermelho a tem amarelo a tem branca essa aqui eu não sei se é girassol olha que lindo essa aqui ó tem que ter cuidado aqui é o terceiro poço vou me aproximar mais para melhorar a imagem aqui é a outra casa da irmã da Selene esse aqui é o terceiro tanque de peixe olha que imagem sensacional que imagem bela esse bananal aí na frente muito linda aqui a localidade muito linda mesmo como é maravilhoso você estar diante de uma beleza tão rara de uma beleza natural eu me encantei pessoal quando eu cheguei aqui pela primeira vez me encantei com esse local com essa cidade um povo maravilhoso um povo acolhedor olha essas rosas aqui essas flor aqui cor de rosa mas está muito linda violeta né cor de rosa puxando para violeta o mundo aqui pessoal a riqueza daqui é água até eu me balancei em comprar um terreno do outro lado dessa montanha mas não deu certo porque é muito distante de Porto de Galinhas é praticamente 6 horas de viagem de Porto de Galinhas já 200 e não 320 quilômetros eu gostei tanto aqui desse local dessa cidade que eu me balancei para comprar um terreno aqui ainda não desisti ainda estou com a ideia em mente olha a outra casinha lá em cima da cunhada dos outros irmãos da Silênia aquela vermelha e não desisti 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 não desisti